Para destacar e reconhecer alunos e professores da rede municipal de ensino que tiveram destaques em concursos educacionais, a Prefeitura de Juiz de Fora realizou a entrega de certificados para cerca de 79 estudantes e seus respectivos professores. O reconhecimento foi para alunos que conquistaram medalha de bronze e menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas de 2016. Estudantes que se destacaram com desenhos realizados como atividade no projeto Na Liga contra o Aedes aegypti, lançado pela Secretaria de Educação no ano passado. E por alunos que escreveram e ilustraram o livro Memórias da Infância de Luiz Gama, além dos vencedores do primeiro Festival de Trovas de Minas de 2016. Trazer à vista o trabalho realizado por professores com o objetivo de fazer o desenvolvimento dos alunos é muito importante, né? Então esse movimento de que começa hoje tem a perspectiva de incentivar não só as ações dos professores, o protagonismo dos professores, mas mostrar para a comunidade também o trabalho bem realizado e o envolvimento dessa rede com o processo de aprendizagem dos alunos. Para alunos e professores, a conquista representa incentivo para os estudos. Uma coisa muito gratificante, né? Poder receber um prêmio tão importante assim, ainda mais com o prefeito e o entregando. Eu acho uma coisa muito legal. E com essa homenagem, você se sente mais estimulada a estudar? Com certeza, ainda mais que a professora Shirley, né? Ela é muito boa professora, a gente se sente muito aliviado por ter ela como professora, que ela passa, a calma que ela tem, ela passa para a gente. Por isso que a gente está aqui até, conseguiu esse certificado e estou muito feliz. Tchau. 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 Tchau.